Como esquivar igual Mike Tyson? Esquivar movimentando. Primeiro de tudo, temos que aprender a fazer a nossa base corretamente. Se você for destro, a sua perna esquerda fica na frente e a perna direita atrás, de maneira diagonal. Lembrando sempre da guarda alta, as mãos defendendo o rosto. Agora estou mostrando ângulos diversos para que você aprenda a fazer corretamente a sua base. Joelhos um pouco dobrados principalmente. Observem o movimento, como os ombros descem e a guarda continua alta. E a cabeça vai junto com o movimento dos ombros. Vem que a cintura também se move ao lado contrário ao movimento do ombro. Saiba agora como não fazer. Não desça muito a sua cabeça envergando o seu pescoço e nem saia para o lado deixando a sua mão no lado contrário. Sua mão parada, a sua guarda parada. Ela tem que estar junto com o seu rosto, descer junto com você. Isso é um erro muito comum. Muitos alunos meus, das aulas particulares e em academias, eles cometem esse erro de deixar a guarda de um lado, não deixar colado com o rosto, e descer para um lado e deixar a mão para o outro. Passo 2. Agora vamos aprender a dar um passo para frente e esquivar. No caso, eu dei o passo para frente com a perna esquerda e esquivei para o lado esquerdo. E quando eu trazer a perna direita, eu esquivo para o lado direito. Isso trará equilíbrio na movimentação e esquiva. Movimentando e esquivando. Isso é o básico. Você vai fazendo devagar e pegando o movimento corretamente. Vê que nesse caso eu não perdi a base. A base, ela se mantém. Lógico que, às vezes, o pé direito pode ficar em paralelo com o pé esquerdo. Mas isso não tira o equilíbrio. E dependendo da velocidade, você pode deixar a perna direita do lado da perna esquerda. Como eu estou mostrando agora. Vê que ficou paralelo. Mas isso não tira o equilíbrio. Porque é um movimento rápido. Se inscreve no canal aí, meu irmão. Vai ajudar bastante a ser boxe. E no próximo passo, eu irei mostrar aqui a outra possibilidade. E essa possibilidade é como o Mike Tyson faz. Que no caso, ele esquiva trocando de base. No qual a perna direita, ele traz lá para frente. Entende? Ele vai trocando de base. A cada movimento. Se ele vai esquivar para a esquerda, perna esquerda para frente. Se ele vai para a direita, ele já joga a perna direita para frente. Trocando de base rapidamente. Veja o movimento. Eu fiz de maneira curta e rápida. Mas ele acaba jogando dessa maneira mesmo. Curtinho. E trocando de base rapidamente. Porque isso faz com que o processo seja mais rápido. Agora vamos para o passo 4. No qual vai ser a mesma maneira. Só que esquivando para trás. Vê que eu deixo em paralelo. De começo, vamos fazer em paralelo. No qual eu trago para a direita. De pé direito para trás. E assim vai. O lado que eu puxo é o lado da perna que vai. Observem atentamente. Vou jogando para trás e balançando. Esquivando para trás. Esse ensinamento para esquivar para trás. É um bônus meu. Logicamente que o Mike Tyson dificilmente esquivava para trás. Ele era mais agressivo e ia mais para frente. Quinto e último passo. Agora vamos aprender a esquivar para trás. Trocando de base. Faz com que sua defesa seja muito mais rápida e mais eficiente. Eu particularmente gosto muito de esquivar. Trocando de base. Indo para trás. Faz com que seja muito melhor a sua saída. De uma sequência agressiva do seu adversário. Enquanto que o ataque do Mike Tyson. Esquivando e trocando de base. É extremamente rápido e eficiente. A volta. No qual você se defende vindo para trás. Também é extremamente eficiente. Se inscreva no canal. Para me ajudar. E para que eu possa estar compartilhando mais ensinamentos sobre o boxe. E para que você aprenda verdadeiramente a nobre arte. E para que você tenha participado.